Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020. Meus amores, vocês estão vendo aí, ó? Que imagem aí maravilhosa! Um espetáculo, né, gente? Eu fico assim encantada com o meu trabalho. Vocês também são assim? Eu acredito que sim, né, gente? As artesãs aí, as crocheteiras, elas crochetam aí horrores, coisas lindas, maravilhosas. E depois elas ficam aí babando no seu próprio trabalho. Nada mais que natural, né, gente? Isso é muito natural. E não é diferente aqui comigo, tá, gente? Eu vou crochetando e aí depois eu fico aí babando, vendo aí, nossa, que peça linda que eu fiz. E querendo sim ficar com todas elas para mim, né? Mas não podemos. Temos que vender, né? Colocar as peças à venda. Gente, eu estou mostrando aqui, tá? Isso aqui não é um vídeo antigo. Hoje aqui para mim é dia 29 de janeiro, tá? De 2022. E como eu não vou mostrar, né, crochetar, finalizar nada para o dia 30 e nada para o dia 31 de janeiro, pois o que eu estou crochetando já vai entrar aí para o mês de fevereiro, eu resolvi aqui, ó, já mostrar, tá? Hoje é sábado, dia 29, como eu falei. Eu já vim aqui mostrar para vocês, ó, o que, qual foi aí a minha produção de janeiro, gente? E eu vou fazer de forma diferente, né? Porque eu mostrava vídeos assim, aqui, né, na plataforma, mas de maneira bem diferente, onde eu aparecia mostrando peça por peça. E dessa vez, gente, eu vou fazer desse jeitinho, tá? Eu vou trazer vídeos nesse ano de 2022, eu vou tentar trazer vídeos aí para... de 15... de mensal, tá? Vídeo assim que eu digo assim, produção mensal, tá? Então o que eu produzi naquele mês, como eu estou entregando esse vídeo aí para vocês, né? Vocês... eu estou gravando dia 29 e vocês verão aí no dia 31, acredito que dia 31, tá? Então eu vou procurar gravar vídeos mensal, tá? Mas se não decorrer aí, né, do processo, isso é uma intenção, tá, gente? Mas se der algum problema, aí eu volto a gravar aí quinzenal, né, por quinzena, tá? Produção da quinzena ou, de repente, até produção semanal. Mas produção semanal, às vezes, para mim, fica muito corrido. Mas vamos ver, tá? Comentem aqui, gente. Eu gosto muito de interagir com vocês. Então comentem aqui se vocês preferem produção mensal, produção quinzenal ou produção semanal, tá? Onde a gente mostra aí o que produziu num determinado tempo, tá? E aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou... é... deixa eu... eu não... eu acho que eu não vou conseguir seguir aí uma ordem, tá? De produção. Não vou conseguir. Mas, assim, não vou lembrar o que eu produziu primeiro. Eu até sei o que eu produziu primeiro, mas depois, né, eu posso falar aqui errado. Então, não... não... não se atentem às datas, tá, gente? O que foi... a ordem, o que veio primeiro, o que veio depois. E sim na produção, né, gente? Já tem o vídeo aqui, tá? Na plataforma de tudo isso aqui, exceto de uma pecinha, tá? Então eu vou falar pra vocês qual foi a peça que eu já crochetei e ainda não mostrei, tá? Vai vir um videozinho aí falando especialmente dessa peça. Então vamos lá, gente. Aqui eu tenho, ó... Eu lembro que daqui, na verdade, ela não foi a minha primeira produção, foi a segunda. É... esse jogo aqui, ó... isso aqui é um jogo, ó... Essa aqui, esse, esse e esse. Forma aqui um jogo de banheiro, três peças. Esse aqui de duas peças é um centrinho, tá? Mas ele, ó... combina super, né, gente? Combina super. Por exemplo, se a cliente quiser vir aqui, ó... buscar aqui... Lu, eu quero esses dois tapetes e esse centrinho. Assim, ó... três peças. Porque eu não vou usar no banheiro, eu vou usar na minha cozinha, vou usar em cima das bancadas, enfim, né? Nós já sabemos, né, que... Essas peças aí que a gente produz, elas não precisam ser utilizadas apenas no chão, né, gente? Pode cobrir aí... é... centrinho... fazer centrinho de mesa, cobrir bancadas, enfim, né? O crochê, ele é muito versátil. Então, gente, ó... Tô só mostrando, né? Mas é um joguinho de banheiro e um centrinho. Mas fique aí de acordo com a cliente, tá bom? O que que eu ainda não mostrei, gente? Aí, em vídeo, o que que vocês ainda não viram? Aquela peça ali, tá? Que vai entrar aí na hashtag inspirada em você. E essas duas aqui, ó... Que eu estou produzindo. Mas como eu fiz essas duas bases ainda aqui no mês de janeiro, eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? É... Tenho aqui, ó... O meu... Puxa saco, né? Com a minha garrafinha, que foi o cofrinho aí na hashtag 10% do crochê, ó. Vocês estão ouvindo? Tem dinheirinho já aqui dentro. Então, tenho... Foi produzida também, tá? Só que aí foi pra mim, né? Ele até deveria ter entrado, né? Eu deveria ter mostrado aí na hashtag... Peguei para mim, né? Mas eu acabei esquecendo, porque ele estava no meu ateliê. Gente, tá balançando, porque eu tô tentando não pisar aqui nas peças, tá? Aqui, gente, ó... Ah, deixa eu falar. Aquela produção ali, preta com amarelo e neon, ela foi a segunda? Porque a primeira foi um jogo de banheiro prático chique, vermelho, gente. Vocês lembram? Tem aqui também, tá? O videozinho. É... Vou deixar tudo aqui na descrição, gente. Aqui na descrição desse vídeo vai conter vários links, tá? Que eu vou separar direitinho e colocar em ordem aqui pra vocês os links de cada videozinho, tá? Dessas produções aqui. Só aquela ali que não, né? Então, cada videozinho vocês vão ter aí a oportunidade de ver, tá bom? Aqui, ó... Esse jogo aqui, gente, ele foi a segunda produção do Lacrando com as Amigas, tá? Ali, ó... Esse aqui, ó... É o jogo Euzene, tá? Do canal Lá da Lorena. Então, ó... Esse aqui, três peças, tá? Tapetão, tapete e a tampa do vaso. Compõe aí esse jogo Euzene. Vindo para cá, ó... Vamos pular pra esse aqui. Esse aqui foi a minha segunda... Primeira... Primeira produção da hashtag Lacrando com as Amigas, tá? O joguinho romano, gente, ó... Ó que lindo, maravilhoso, né? Lá do canal da Gil, tá? E aí, ó... Já puxando para cá... Eu produzi esse joguinho aqui, ó... De suplar maravilhoso, tá, gente? É... O suplar flor, tá? Eu nomeei como flor. E ele foi produzido, inspirado nessa produção aqui da Gil, tá? Então, ó... Eu, inspirada nessa produção, fiz essa daqui, tá? E aí, ó... Vindo para cá... Deixa eu pular aqui... Vindo para cá, inspirada lá na minha produção de suplar, eu trouxe aqui pro canal o meu joguinho três peças, o joguinho de banheiro, tá? Deixei até viradinha as tampas. Ainda estão ali, ó, com os meus alfinetes. É... O jogo de banheiro flor. E ele ficou encantador. Gente, esse jogo aqui... É... Ele é bonito, não, gente. Ele é lindo. Ele é maravilhoso, tá? Essa flor e essa combinação de cores aqui ficou incrivelmente lindo. E eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu sei que quando eu publiquei o vídeo dessa produção, eu tive vários comentários, né? Nossa, que perfeito, maravilhoso. Um formato assim, né? Eu não consigo definir esse formato a não ser flor, tá? Então, aqui, ó. É o joguinho de banheiro flor que eu trouxe aqui. Consegui produzir esse mês. E... Essa peça aqui, maravilhosa, é a produção aí também da hashtag lacrando com as amigas. Essa aqui é a terceira produção e é o modelo Eliana, lá do canal da Luana, tá? Lu Artes Crochê. Então, gente, olha só. Ateliê Lu Artes Crochê. Então, olha só que coisa maravilhosa. E eu já quero falar pra vocês, ó, que inspirado nessa produção, saiu já aquela produção lá. Olha isso, só que vocês ainda não viram o vídeo. Então, gente, é maravilhoso, tá? Trabalhar assim. Eu fico, sim, né? Assim, admirando a minha produção. Agradeço muito, muito mesmo a Deus por esse dom, por essa habilidade. Agradeço muito mesmo, todos os dias, tá? Porque, como eu sempre falo, não é qualquer pessoa que consegue pegar um fio e transformar em arte. Porque aqui, ó, nós temos arte, né? Arte pura aqui. Artes manuais. Então, gente, não é qualquer pessoa que consegue isso, que tem esse dom. Então, se você tem, agradeça, seja grato, tá? Seja grato, porque é maravilhoso. É maravilhoso, né? Quando nós compramos os barbantes, né? Os fios. A gente já fica ali, né? Tentando imaginar que peça iremos produzir. E depois que elas já estão prontinhas, assim, gente, ficar namorando as suas peças. É incrível. É uma sensação muito gostosa. Mas eu quero que elas fiquem aqui. Claro que não. Eu, não, querer eu quero. Mas eu posso deixá-las aqui, todas elas, sendo utilizadas por mim? Não posso, né, gente? Assim como você também, que crocheta aí com a finalidade de vendas, nós temos aí que publicar nossas peças, né? Então, ó, se você tá me vendo aqui, tá vendo os meus trabalhos, gosta do meu trabalho, fique sabendo que agora eu já estou aí abrindo vendas, né? Posso estar enviando pra sua casa, pra sua residência, uma peça minha, tá? Então, se você se interessou, quer me encomendar, quer comprar... Então, gente, me procure, eu vou deixar aqui o meu arroba, tá? Vocês podem me chamar lá pelo direct e fazer aí, né, o seu pedido. Claro, né, lembrando que o frete aí é por conta do cliente. Mas, gente, vou estar sim, né, enviando as peças, né? A gente tem que expandir aí as nossas vendas. Quem sabe, né? Quem sabe não. Se Deus quiser, será o ano aí maravilhoso de vendas para todos nós, esse ano aí de 2022. Tá bom, meus amores? Então, ó, essa foi aí a minha produção. Olha só. Aqui eu tenho, ó, ali um jogo de banheiro, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro jogos de banheiro com três peças. Dois jogos... Cadê dois? Não, um jogo de banheiro aqui, duas peças, esse aqui, tá? Tenho um joguinho de suplá aqui, ó, quatro peças. Tenho um centrinho de mesa aqui e um centrinho de mesa ali que vocês ainda não viram, tá? Então, ó, tem muitas pecinhas aqui, fora as outras que eu já... Estão guardadas lá no meu ateliê, tá bom, gente? Então é isso. Para esse mês de janeiro aí, né, eu acho que já começou muito bem, né? As vendas não foram boas, tá, gente? Eu jogo sempre com a realidade aqui com vocês. Só vendi mesmo esse mês. Foi aquele joguinho de banheiro que eu falei aí, o Prático Chique Vermelho. Que a minha nora, né, arrumou a encomenda. E, ó... Gente, foi o Prático Chique? Não, gente, não foi o Prático Chique. Foi o Lu Francisco. Opa, tô ficando já confusa aqui, é porque foram dois jogos vermelhos, né? O Prático Chique, ele, eu entreguei, ó, pra cliente entre a semana do Natal e do Ano Novo. Foi isso, o Prático Chique, tá? Então ele, eu não vou colocar aqui o link na descrição, não. Vou colocar o link do Lu Francisco Vermelho, que foi a encomenda que a minha nora conseguiu pra mim, tá bom? Eu confundi aí. Então, ó, além dessa venda, eu não fiz outra não, tá, gente? Não fiz. Então, mas produzi aí bastante, né? Comentem aí o que vocês acham. Fora o que eu ainda estou produzindo, né? Porque eu tenho peças aqui em processo de produção, né? Que vocês verão aí no decorrer dos dias, mas aí já será fevereiro, tá bom, gente? Gente, comentem aí bastante, quero muito saber a opinião de vocês, tá? Eu leio cada comentário, deixar um coraçãozinho pra você, tá? Então comentem aí. Eu sempre gosto, sabe? Eu, às vezes, consigo responder alguns, nem todos, mas coraçãozinho você vai levar meu, tá? Então, deixem aí o seu comentário que eu te devolvo com o meu coraçãozinho. Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Meus amores, eu não resisti e resolvi aqui concluir esse vídeo pesando aqui pra vocês. Ó, isso aqui eu não vou pesar, tá? Porque tem dinheiro aqui dentro. Vai me dar um pouquinho de trabalho ali pra tirar. Mas eu vou tentar aqui, gente. Vou tentar pesar aqui, mostrar aqui pra vocês. E pra mim, né? Pra mim também, pra eu saber aqui direitinho. Quanto que eu produzi em quilo, tá? De fios no mês de janeiro. Lembrando que tem um jogo aí, né? O Lufrancisco que eu entreguei, tá, gente? Então, o que pesar aqui vai ter ainda, né? Vocês vão ter que considerar ainda, né? Acrescentar o peso aí do jogo Lufrancisco. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó. Botando aqui o joguinho romano. Ó. Aí, eu venho aqui com o suplá. Gente, não sei se eu vou conseguir porque... Eu só tô com essa... Eu peguei aqui a minha maior tigela aqui, que está desocupada no momento. Pra... Pensar. Vou colocar aqui aquele joguinho preto com o amarelo neon. Depois eu mostro, faço uma... Uma filmagem mais de longe, tá? Vou colocar aqui agora o... O joguinho modelo Eusene. Ô, Jesus. Só não pode cair, né? Vou colocar o meu joguinho de banheiro flor. Deixa cair, não. Vocês estão vendo aí que a balança tá se modificando? Gente, ela não consegue nem ficar parada. Vou colocar aqui, ó. O kit, duas peças, Eliana. Deixa eu ver. Vou colocar o... A inspiração, né? O centrinho aí, inspirado no modelo Eliana. E vou colocar aqui as duas bases, né? Que foram produzidas aqui nesse mês de janeiro também. Gente, ó. Agora eu vou chegar aqui de longe. Olhem isso, gente. Olhem que torre. Uma torre aqui de peças, né? De produção. E... Vamos conferir aqui juntos. Três quilos, duzentos e... Peraí, não para, gente. Acho que é por conta do vento, né? Vou considerar aqui, ó. Três... Peraí, gente. Que tá diminuindo, tá balançando. Ai, tá caindo. Peraí. Deixa eu conseguir aqui, ó. Ah, tá. Ó. Gente, tá caindo. Quatro quilos, cento e setenta e sete. Tá subindo, tá aumentando. Vou considerar aqui quatro quilos e duzentos de produção, tá? De produção nesse mês de janeiro. Mas lembrando que... Lembrando que eu ainda entreguei o jogo Lufrancisco, tá? Então ainda tem aqui, ó. Pra acrescentar o jogo Lufrancisco e também o puxa-saco, né? O meu porta-moedinha aqui, ó. A pecinha que eu produzi aqui para mim. Então foi produção também, né? Então, gente. É isso. Agora sim eu vou finalizar o vídeo. Continua balançando aqui a torre. Tomara que não caia. Olha isso. Que coisa linda. Muita coisa aqui produzida, né, gente? Maravilhoso. Mas, então, ó. Vamos considerar quatro quilos e duzentos. E vou colocar aí um quilo, tá? Um quilo aí do jogo Lufrancisco, que eu não me lembro o quanto que ele pesou. Não, vou colocar oitocentos gramas, tá? Vamos calcular aí oitocentos gramas. Com quatro quilos e duzentos aqui. Então, vamos fechar aí com cinco quilos. Sem, sendo que eu não pesei esse, tá? Então é mais de cinco quilos de fios, né? Produção, de produção aí no mês de janeiro. Tá bom, gente? Será que em fevereiro eu vou conseguir crochetar mais? Será que eu vou conseguir crochetar menos? Vou crochetar menos? Não sei, tá, gente? Então é isso. Foi só apenas, né? Não é competição com ninguém. Foi apenas uma curiosidade que... Eu nunca fiz vídeo assim, né? Gravando de quilos, né? Quanto que eu crochetei no mês. E resolvi aqui, antes de guardar as peças, resolvi pesar aqui, né? Pra eu saber. E aí eu quis compartilhar também com vocês. Agora sim eu vou embora. Beijos, beijos. Fiquem todos com Deus. E nos veremos aí no vídeo de amanhã. Tchau, tchau! E aí